Dória, você sabe por que você tá aqui? Ah, eu sei, né? Eu sei. Porque tamo pagando. Nossa, tô te pagando, é? Te pagaram, assim, ó. Multishow pagou a Dória? Não acredito. Mais do que você me falaram, inclusive. Nossa, pagaram pra você. Pra mim é que falaram pra mim que você só tá aqui porque você foi cancelada. Eu fui, não me lembro. Foi cancelada. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre um dos seus cancelamentos, né? Não sei se tiveram mais, né? Amiga... Eu sempre fui cancelada uma vez. Olha, eu vou te falar. Foram tantas que eu já perdi as contas. Ano passado foram várias, assim. Ano passado eu tive recorde de cancelamentos. Era assim... Nossa, a cada mês eu entrava no Trend Talks no Twitter. Eu ficava assim, gente, mas de novo, o que eu fiz? O que eu falei? Gente, peraí que passou um caminhão aqui que tá... Vamos, caminhão. Obrigada. Lugar pobre é foda, nossa senhora. Bom, ano passado eu fui cancelada várias vezes. Mas a última vez, que foi a mais relevante e que realmente a que mais me deixou mal foi a do tal do pão de queijo do café da manhã. E aí, realmente, a amiga... Eu já vi um sorriso dela. Você fez por onde, né? Você também fez por onde, né, Dora? Eu fiz por onde. Eu fiz por onde demais, assim. Sabe aquele lapso da blogueira que acha que tá falando com os melhores amigos? Que todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender que é piada. Que todo mundo vai rir. Que todo mundo vai rir. Foi uma blogueira. Foi um lapso de blogueira. Sabe? Blogs, foi assim. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu tava há muito tempo sem descansar. E aí, naquele dia, eu falei, nossa, eu vou descansar. E eu fiz os stories como se eu estivesse fazendo de meus melhores amigos. Pra pessoas que entendem o que acontece na nossa vida, né? Que chega um monte de coisa. Mas eu botei no normal como se todo mundo fosse obrigado a entender, né? O que tinha acontecido. E saber os bastidores, né? O que rolou. Eu estava descansando. Eu falei, hoje eu vou descansar. Aí eu cheguei, acordei de manhã. Tava fazendo lá minhas coisas pra ir pra casa da minha mãe. Tava assim, já pronta pra passar o dia inteiro com ela na piscina. E aí chegou um... Ó, me ligaram lá no meu interfone e falaram assim, Dora, tem um presente pra você aqui. É... Mandaram pra você. Dora Figueiredo. Aí eu, tá bom, eu desci. Aí eu desci pra pegar o tal do presente. Que é os mimos, né? Meninas, tudo pau. Fui pegar... Era um... Era um... Uma sacolinha. Eu vi. Eu ouvi, Dora. Você acha que eu não vi? Eu vi. Era uma sacolinha de delivery. E tinha quatro pão de queijos, um pingado e um pão na chapa. E isso virou uma seta de café da manhã do nada. Que as pessoas inventaram que era uma cesta de café da manhã. Eu também vi uma cesta de café da manhã maravilhosa. De dia dos namorados, tá? Você viu rosas, né? Vi rosas. Mas, nossa, é incrível. Pela casa inteira. Foi bem assim. Foi tipo um pingadinho, quatro pães de queijos e um pão na chapa. E aí eu fui comendo. Eu falei, ah, quem é que mandou uma café da manhã? Será, né? Porque às vezes a gente ganha um monte de coisa assim. Aí eu vi e tinha a cartinha da padaria. Fulana, me desculpa. Beijos da fulana. Eu tô desbagaçada, né? Porque me ligaram na internet da importaria falando que eu tinha um presente. Aí eu falei, ai, nossa, meu Deus. Mimo, vou lá buscar. Era comida e tinha que buscar. Aí eu fui. E era um café da manhã. Eu comecei a comer. Já subi comendo. Do nada me deparo com este bilhete aqui. Ah, sim. Te perdoa. É, não sei o que você fez. Mas o pão de queijo tá muito gostoso. Também não sei o que, 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 que... Vai te perdoar. Meu, tava todo mundo achando a graça. Até que eu entrou na LDRV. Aí veio. O mundo tava adorando. O problema foi quando entrou na LDRV, né? Não, amiga. O mundo não tava adorando. Só que tinha poucas pessoas vendo. Então aí quando furou a bolha, aí as pessoas não estavam entendendo. Tipo assim, eu já ia resolver isso. Eu só tava fazendo uma piada com a situação. E aí, eu não devia ter risco a situação. Aí, pronto. Acabou. Eu tava achando que eu tava com os melhores amigos. Eu tava achando que as pessoas iam entender. Que é óbvio que eu ia resolver o problema. Desligou o celular e foi comer a cesta. E aí, o que aconteceu, amiga? Aí, quando eu dormi, acordei. Meu nome tava nos friend tops. E eu já tinha ligado lá embaixo. Já tinha conversado com a pessoa da portaria. Ele já tinha me falado que o motoboy deixou pra ex. Pro meu apartamento. Que não tinha o que fazer. Que eles não sabiam quem era essa fulana num prédio. Eu peguei. Já tinha ligado. Pra todas as pessoas. Que começavam com três letras. Que era o nome da pessoa. Começavam com... Do prédio. Era um condomínio. Que tinha, sei lá. No mínimo, umas 300 pessoas. A gente foi terfonando por um século. Não achamos. Isso antes deu ser cancelada. Só que eu falei isso na internet. Eu não falei isso na internet, gente. Porque eu falei assim. Eu vou resolver isso e pronto. Quando eu acordei, já tava tudo resolvido. Eu tinha passado quatro horas no telefone. Com o pessoal do delivery. Com o pessoal da padaria. Já tinha encomendado uma, né? Pra vir de novo pro prédio. Pra quando eu descobrisse quem era eu já deixar. Aí, comprei lá tudo que tinha. Mais um pouco. Quando eu entrei no Twitter, canceladíssima. Nossa, canceladíssima. E aí, eu já falei na hora. Falei, gente. Tipo, eu já resolvi. Desculpa. Merda. Mas eu não consegui, gente. Foi um... Foi o terror. Foi o terror. E foi muito bom. Porque eu queria... Foi o que virou a minha cabeça. Tipo assim, desde aquele... Desse último cancelamento, eu mudei muito. Meu comportamento na internet. Muito, muito, muito mesmo, assim. Então eu agradeço até pelos meus erros. Porque eu vi que ali não é terra de ninguém. Não dá pra compartilhar qualquer coisa. Achando que as pessoas vão entender. Porque não é, né? São 700 mil pessoas que... Tem gente que tá ali, inclusive, que vai esperar você errar. Então, assim... É, verdade. Eu também fui cancelada no passado. Você ficou sabendo, né? Eu também não quero falar da pessoa. Ah, porque a pessoa sofreu um acidente. E aí eu fui fazer uma piada interna com ela. Que ela mesmo nem veio reclamar comigo. Mas as pessoas que viram aquilo ali... Eu perguntei se ela tinha caído da montanha. Acharam um absurdo. Nossa, tomou uma proporção, assim. Que eu tive que desativar o Instagram. Depois eu tive que aparecer loira de blusa branca. Pedindo perdão às pessoas. Sentada no chão. Sentada no chão, sem maquiagem. Sem maquiagem, comendo mato. Pra provar pras pessoas que eu tava super arrependida. Tá, amiga? Então, assim, pra mim foi muito difícil. Porque na época eu tava grávida, sabe? Eu perdi um filho. Você perdeu um filho? Sim, eu fiquei de cama. A camada que eu fiquei. Tá, e as pessoas me bombardeando. Os artistas, todo mundo, gente. Você não viu que deu uma telena fantástica? Não. Não, gente. Como assim? Deu uma telena fantástica? Fantástica, muito bom. Sério, apareci no... O banho da YouTube. O banho da YouTube. Eu apareci no Fantástico careca. Sangrando que apareci no Fantástico. Tá? O Fantástico veio aqui na hora. Saiu um fluxo vaginal meu. Muito forte. O pessoal da equipe do Fantástico. Teve que ficar limpando com rodo pra mim, chão. Porque eu não aguentava. Gente, tô contando uma coisa minha que aconteceu. Pra você ver o tamanho que foi. Isso tudo ao vivo no Fantástico. Foi horrível pra mim. E aí eu desativei o Instagram. Depois eu voltei renovada. Fui pra um retiro espiritual, sabe? Onde eu aprendi muito sobre mim também. Também... E tá tudo bem, né? Não tá bem, sabe? Não tá... Nossa, envolei tudo aqui. Tá tudo bem também. Não tá bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, gente. Tudo bem. Tudo bem também. Se você tá bem... Se você tá bem, tá bem, gente. A pessoa que não tá bem é sobre isso. Ponto final. Olha, gente. Vamos apimentar um pouquinho aqui a coisa. Que vocês duas são bissexuais, né? Ai, sim. Eu também. Eu sou bissexual que não fica com mulheres. Mas eu também. Eu sou bissexual, gente. Entendi. Mas hoje em dia... Hoje em dia é tão importante, né? A gente pegar essa causa bi, né? Então, gente, queria saber uma coisinha de vocês. Quando que vocês descobriram que eram bi? Eu descobri que era bi quando... Eu vi que tava muito na moda. As pessoas falaram que eram bissexuais. E era uma forma também de você pegar esse público e não ficar também queimado com as pessoas que me sexualizam muito. Ó, meu silicone, gente. Né? Então, eu achei uma forma bem legal. Só que as pessoas agora cobram um beijo e um não beijo. Já falei, entendeu? Sou uma bissexual que não beija. Ali que eu descobri. 2017. Vocês. Ah, então. Eu descobri desde garotinha na escola. Eu estudava no colégio liberal. Que é todo mundo filho de maconheiro. E aí, desculpa. Filho de liberais. E aí, a gente tava conversando. Ai, quem você queria beijar? A gente passou a beijar. Sei lá, uma garota. Aí eu digo, sim. É você, Ana Clara. A gente se feijou. Mentira. Não aconteceu isso. Mas eu fiquei pensando sobre. E aí? Eu sempre soube que eu era bi. Só que eu não sabia que a palavra bi existia. Aí, quando eu descobri que a palavra bi existia, eu não achava que eu era bi o suficiente pra me declarar bi. Então, eu sempre gostei de mulher. Sempre gostei de homem. Na infância, eu achava que eu era lésbica. E depois eu achava que eu era hétero. E depois eu achava que eu era lésbica. E aí, depois eu achava que era hétero. E aí, como eu namorei homem por muito tempo, eu falei assim, não, eu sou hétero. Quando eu entendi o que era bi, que eu entendi o que era bi. Foi uma coisa mais militância, assim, entendeu? Foi dentro da militância que você entendeu. Eu também não sabia o nome. Eu também não sabia o nome. E eu achava que era uma coisa só de negócio de sexo. Até eu me envolver com uma menina que eu mais brigava do que transava. Aí eu falei, não. Não era. E aí, depois eu comecei a revisitar as minhas amizades com mulher. E fiquei assim, será que eu era apaixonada por ela? Exatamente. E aí, se ela nunca me deu mole, eu tenho baixa autoestima. Eu fiquei essa fase aí também. Eu não. Eu não tive essa fase não, gente. Eu fui mesmo porque o pessoal tava perguntando. Aí eu vi que era legal falar. Fiz até tatuagem. Legal. O que você fez, amiga? A bandeira? É que bissexual tem, né, tatuagem. Não, qualquer tatuagem. Qualquer tatuagem, ó. Fiz essa aqui, ó. Sei lá, no Saturno. Oi, Andressa. Tudo bom? Olá, tudo bem? Ah, tô bem. Eu quero que você seja muito bem-vinda aqui ao Difícil de Focar, viu? Você tá participando de um dos episódios mais icônicos do programa, tá? Muita gente mandou perguntas, querendo que eu tire um monte de dúvidas. Ainda mais você, né, que já teve várias fases, né? Miss Bumbum, fazendeira, irmã Andressa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas fases. Qual a sua preferida, inclusive? É, eu costumo falar que eu tive três fases, né? Que é a Old Jurack, que era aquela Andressa desequilibrada, sem limite na vida. Eu tive a fase da irmã Andressa, que foi uma desequilibrada na fé. E a nova Andressa, que é uma pessoa equilibrada em vida e em fé. É o comeback, né, Andressa? Muita gente tava achando que você ia voltar mais perigótica, né, inclusive, né? É, então eu tava... A gente tava aguardando. A gente tava aguardando muito esse comeback da sua volta. É, na verdade, as pessoas no Twitter brincavam muito com isso, né? Até que, falando que o Brasil só voltaria ao eixo quando eu voltasse a serviço do mundo. Daí, até no Twitter, eles estavam agradecendo. Porque agora as coisas estão alinhando os chakras. Você ficava irritada com os memes? Não, eu acho muito legal. Eu acho que é uma forma de carinho, sabe? Porque é uma brincadeira. As pessoas dão risada, elas brincam. Então eu não vejo como algo ruim, não. Teve uma fase de irmã Andressa que eu acho que eu via muita coisa como pecado, sabe? Eu também. Eu tinha medo de Deus, eu tinha medo de tudo. Eu até acabei excluindo o meu Twitter, porque eu falava muito palavrão. E no meu Twitter tinha muito palavrão. E as pessoas retweetavam muito aquilo. Elas ficavam incomodadas. Aí, naquela fase, eu ficava bastante incomodada. Na verdade, eu sentia vergonha. Não era nem ficar incomodada, eu ficava com vergonha. Claro que hoje, olhando a minha participação da Fazenda, eu ainda me envergonho. Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que eu pude falar isso? Ah, mas você deixou um legado na Fazenda, né? Agora toda Miss Bumbum que entra na Fazenda, ela tem que dar um nome. E se não, ela é até eliminada. Já é um próprio boicote até. Aí a pessoa que agora entra no reality show, sendo Miss Bumbum, se ferra. Vou fazer umas perguntinhas pra você. Porque nessa época, você podia fazer qualquer coisa que você não era cancelada, né? Hoje em dia é diferente. E o tema, assim, dessa temporada do programa é o descancelamento das pessoas, né? Agora você tá numa fase que você foi cancelada quando você era irmã Andressa. Eu acho que era uma época que você quase nem aparecia direito. E você era cancelada, né? Enfim, pelo que você falava. Eu queria saber o que você acha hoje do cancelamento, descancelamento das pessoas. Eu não concordo com isso do cancelamento, né? Porque as pessoas, elas têm opiniões diferentes. Independente da opinião dela, ela tem que ser respeitada. As pessoas não são iguais. Eu acho que falta muito das pessoas empatia, de você se colocar no lugar do outro. De repente, você não sabe, aquela pessoa tá tendo uma reação porque ela teve muitos traumas. Ela nunca buscou ajuda. Então, na verdade, cada um dá o que tem. Normalmente, se a pessoa tá muito ferida, ela fere outras pessoas. Então, eu sou contra o cancelamento. Mas eu acho que sim, eu teria sido cancelada até a época da Fazenda. Porque eu cuspi, né? Então, isso é uma coisa feia de você fazer. Imagina, eu nunca cuspi nem no chão. E lá eu cuspi 60 vezes no Matheus e mais na Denise. Você quer ser misbumbum, Ademara? Eu queria, mas não... O que você acha? Você acha que ela dá pra ser misbumbum, Andressa? Eu não vi o bumbum dela. Eu posso estar aqui, peraí, que eu tô boa. Não, não faz isso aqui, não, menina. Não, não faz isso. Esse horário do programa não permite. Ademara, aproveita que você tá diante de duas pessoas famosas. E pergunta qualquer coisa, assim, que você tem de curiosidade pra Andressa. Pra Andressa, tá. Pra Andressa, é. Mas eu vou responder. A pergunta é pra ela, mas se eu quiser, eu respondo. Andressa, uma cor. Nossa, lilás. A Andressa tem cara de lilás, hein. Sabe que eu adoro o roxo mesmo. Eu sou sensitiva demais, gente. Eu vejo. Um salgado vegano. Oi? Um salgado vegano. Não sou vegana. Eu não acredito, Andressa. Eu queria, eu pensei que tu não percebia. Nossa, Ademara, você é ardilosa, né, Ademara? Você fez de propósito. Eu? Nossa, a vegano é religião, gente. Nossa, Andressa, você tocou num ponto agora que, sinceramente, saber que você come carne é uma decepção pra mim. Desculpa, me perdoa. Não. Isso não dá. A Ademara é vegana, né, Ademara? É. Não. Eu nem como. Você não é vegana, Ademara? Eu não como, não. Eu só uso. Ela já perguntou na intenção já de me desestabilizar, tá? Eu vim pra cá pra aprender, não foi você que falou isso. Andressa, se alguma coisa acontecesse assim com o teu boyzinho. Aconteceu, ah, eita, foi nada a ver, ninguém sabe. A Ademara tava na esquina quando tudo aconteceu, mas só, pô, rapaz. Aí, tipo, poxa, eu, assim, tu passava pela tua cabeça, assim, coisa de pensar em mim, é... Sabe? Eu não entendi. Também não, Ademara, você falou, falou, falou. Não sei se você bebeu antes de chegar aqui. Se acontecesse alguma coisa com o teu marido, tu me consideraria pra um grande amor. Ih, tá dando em cima de você, Andressa. Tá dando em cima. Eu tô sendo um pouco mais sensível que isso, tá? Eu não vi sensibilidade, não, tá? Eu vi que ela tá dando em cima de você, pesada. Não, mas eu não... Eu já fiquei com meninas, mas eu não tenho hoje atração por meninas. Você já foi bissexual, Andressa? Não, na verdade, quando eu vivia na prostituição, eu já tive relação sexual com mulheres por causa dos casais, né? Eu já fiquei no meu trabalho no passado, mas hoje não... Nunca tive, assim, essa atração física. Nunca namorei mulher. Mas hoje em dia tá ótimo, Andressa, você namorar mulher. É o momento, inclusive, tá? De você ser bissexual. Hoje é o momento, tá? Tá super em alta. O assunto tá super hypado, né, Ademara? Nossa, eu falo direto que eu sou bissexual. Mas assim, nem se fosse um pedido de casamento, não ia... Ela não quer, Ademara. Você não entendeu, não. Ela falou. Tudo bem. Ela não quer, Ademara. Para! Mas em Fernando de Noronha. Eu sou pernambucana. Fernando de Noronha é pernambuco. E a gente... Tem nem internet. É no Brasil, Ademara. Vai falar em algum lugar da Europa, pelo menos, pra ela ir. Nossa. Não, tudo bem. Eu vou aceitar. Mas não é porque eu sou feia, né? É só coisa do... Às vezes é, mas aí ela vai falar pra você? Eu falo. Eu acho que é. Acontece mesmo. Eu sou bissexual, Ademara. Eu sou. Eu também. Não vai dar em cima de mim, não? Eu... Você já sabe o que acontece. Eu não preciso falar disso aqui. É, você não quer. Eu entendi. Olha, eu vou perguntar aqui. Fazer perguntinhas, tá? Do nosso grande público, tá, gente? Ana, não tem pergunta. Quer inventar a pergunta? Tá bom, então. Andressa, tem a primeira perguntinha aqui pra você, ó. A arroba foi... A Dermara Underline, muito fã da blogueirinha, perguntou, ó. Esse post da mamadeira foi só pra chamar atenção? Ou você realmente gosta de mamar mamadeira? Na verdade, foi o meu marido que postou, né? Porque ele tava fazendo mamar pra mim. Aí ele postou mamadeira perguntando pras pessoas se elas sabiam pra quem era. Algumas pessoas acertaram, porque em 2017 eu dei uma entrevista pro Danilo Gentili e eu contei que eu gostava de tomar mamá na mamadeira. Que eu gosto de leite quentinho com achocolatado na mamadeira. Na época, eu era casada com o pai do meu filho, daí ele me proibiu de tomar mamá. Ele tirou o meu mamá. Aí agora, quando eu tô com um novo marido que me ama, que me cuida, que sabe que eu gosto de mamar, ele faz o mamam. Aí ele compartilhou. Só que eu nem tinha visto que ele tinha compartilhado. Daí depois, quando eu tava tomando mamá, porque eu gosto de deitar no colo dele e tomar o mamá, Aí ele fotografou e postou, e aí repercutiu dessa maneira. Mas é uma verdade, eu amo tomar mamá na mamadeira. Eu mamei até os oito anos de idade. E aí depois, a minha mãe também não deixou mamar. Eu fiquei super traumatizada, porque minha mãe não deixava eu mamar. Daí, quando eu tava solteira, eu voltei a mamar e dava a mamadeira pro Arthur também. Meu filho hoje tem 15 anos, né? Aí quando eu tentei reconstruir meu casamento com o pai do meu filho, ele me proibiu de novo. Então eu tava super ultra mega traumatizada, porque ninguém me achava eu mamar. Aí agora, graças a Deus, eu encontrei um marido que me ama e que faz o mamar pra mim. E eu amo tomar mamar toda noite. Ai, Andressa, eu super me identifico com você. Incrível. A gente que é famosa, a gente se identifica muito, né? Olha meu vício. Ai. Você já participou de vários reality shows, né? E você não foi cancelada, pelo incrível que pareça. Inclusive, o povo ama as tretas e as coisas que você falava, os absurdos que você fazia, né? E aí, eu queria saber se você lembra de alguma coisa da época que você não era cancelada e que hoje teria levado você ao cancelamento. Eu acho que eu não me levaria ao cancelamento, porque eu brigava mais por causa de faxina na casa. Ela não ofendia muito, assim, não criava rótulos pras pessoas. Então, já era uma estratégia minha também, assim, de não ofender ninguém. De brigar sem ofender. Deve ser difícil, né, Nicole? É, louco pra xingar. Tem que achar uma palavra, vem pra falar. Tipo assim, traduzir. Eu vou mandar ela tomar no cu. Não, mas eu vou achar uma palavra mais boa. Uma doce agressiva que você era, né? Que momento da sua vida ou da sua carreira você gostaria que fosse cancelado? Eu acho que quando eu saí do pânico, assim, saí do pânico, ficou meio avulso, aleatório. Do nada, eu resolvi sair do pânico. Eu acho que poderia ter sido cancelado, minha saída do pânico. Ah, você queria continuar no pânico? Não, eu queria ter saído, sei lá, foi do nada. Mas eu não sei se as pessoas saem, assim, também do trabalho do nada. Mas você não saiu do pânico pra ir pra fazenda? Eu não saí do pânico, não. Foi assim, eles foram pra Band e aí eu tinha contrato com a RedeTV. Aí eu fiquei desconectada um pouco deles. Aí, nesse intervalo, eu fui pra fazenda. Depois eu saí da fazenda e voltei pro pânico. Assim, Nicole, você não é blogueira, né? Mas você pode ser, né? Já que você já teve treta com vários colegas da sua profissão, não é? Por quê? Pra ser blogueira tem que ter treta, gata? Tem que ter treta, tem que brigar. Tem que saber brigar nos stories. É muito importante, amiga. Vamos falar de algumas tretas que você já teve? Pra ver se meu programa até melhora na audiência. É porque o pessoal gosta disso, né? Manda aí, vamos tretar. Então tá, ó. Já vou começar com uma bem polêmica, tá? Você que falou pra mandar, eu vou mandar. Com Carol Conká, né? A cancelada de 2021. Você teve um desentendimento numa festa em Fortaleza. Conta pra gente, Nicole. Amiga, não foi bem assim, não. A verdade do desentendimento foi com a produção do evento. Não foi comigo, não, assim. Depois, uma pessoa que tava no evento, depois que viu que ela entrou pro reality, comentou isso na internet e aí repercutiu. Mas ela me tratou super bem, assim. Não teve nada... Não, super bem também não. Mas ela me tratou bem, entendeu? Né? Super bem já, nem um exagero. Ela tá exagerando. Mas é muita fofa. Mas ela foi educada comigo, assim. Foi simpática. Foi, fez a linha bem. Porque às vezes as pessoas tão vendo que a pessoa tá sofrendo, aí detona mais ainda. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, que é uma vida, é um ser humano, gente. Não, e coisa que quer relembrar coisa do passado, né? É, coisa que já passou pra aproveitar do momento da gata, entendeu? Pegar os flash dela. Esse é o difícil de focar. Meu programa é assim. Esse é o meu programa, Nicole. Você não tá entendendo ainda. Mas o que eu li foi que ela te maltratou, porque não queria que você anunciasse. Ela no show, foi uma coisa assim. Não sei nem se é verdade, gente. Pegar a primeira notícia que tem. Ela não me maltratou, não, assim. Eu acho que, tipo assim, ela não queria que eu apresentasse, talvez porque ela tava atrasada. Ou era uma estratégica da carreira dela, pro bem dela. Então, não sei, assim. Mas nem um minuto ela me passou isso, pessoalmente. Eu fiquei sabendo depois também. Já passou. E no dia deu tudo certo, foi tudo ok. Você depois encontrou ela? Encontrei. Ela foi super boazinha comigo. Nossa, mas também não foi, assim, mega, não. Foi uma coisa sutil. Não, ela chegou sorrindo, um sorrisão. Foi simpática comigo, ó. Mas na época você ficou chateada? Fiquei nada. Eu nem catei o enredo. Eu vi que tava o buchicho, assim. Mas eu nem catei, que não era pra ser no palco. Nem catei, fiquei lá. Amiga, outra coisa, ó. Agora, recentemente, você ficou chateada com a Adriane Galisteu. Que ela esqueceu que você foi vencedora do reality que ela agora vai apresentar. Você acha que foi de propósito pra te alfinetar? Eu tentei, eu tô tentando raciocinar isso. Mas eu não consigo acreditar, assim, por ela ser apresentadora do programa. E por ter sido o último programa, né? Que, tipo, o do Gugu foi memorável. Até pelo próprio Gugu. Às vezes nem por mim, assim. Como ela vai apresentar o próximo, acho que o mínimo. Que uma pessoa tem que se vai apresentar um programa o mínimo. Você tem que saber quem são os últimos ganhadores do programa. Quem foi o último apresentador, acho que é o mínimo, assim. E também fiquei chateada porque ela era minha madrinha de casamento. Então, e ela foi minha madrinha. Você se arrependeu de ter chamado? Muito, muito. Ela te deu presente bom? Ai, abafa. Vou falar nada disso, não. Vou falar nada disso, não. Mas ela deu algum presente? Não, para. Para de querer estar. Segura. Tá bom, tá bom, Nicole. Vamos pra próxima. Vi que você ainda tá bem chateada, né? A presença dela já era um dos maiores... Tipo, um presente muito grande. A presença. Mas é bom um presente que fique em casa, sabe? Presente que a gente vai usar depois. É importante, né? Receber esses presentes. Quando você percebeu que era querida pela comunidade LGBTQIA+, e tudo bom? Eu sempre senti, assim. Desde a época do pânico. Eu também sou meio... Eu gosto de muito brilho, muito salto, muito cílios, postiício, postiício, postiício. Mas eu não conheço, não. Postiício eu não conheço mesmo. E aí, eu acho que... Por isso que eu sempre tive essa aproximação com as bichas, assim. As bichas sempre queriam colocar em mim tudo que elas gostariam de montar nelas. E às vezes elas não podiam chegar em casa de salto, de cílios. Então elas... Ai, Nicole, põe isso. Eu pá, colocar. Meus melhores amigos sempre foram os gays, assim. Eles sempre fizeram me ver brilhando, saltando, montada. E as mulheres sempre bongando, porque eu tava montada. Querendo falar que... Ah, ela parece um travesti. Como se estivesse me ofendendo na época do pânico. E cada vez que falava que eu parecia um travesti mais, eu me montava. Mais montava. Eu falava que bom, que eu sou linda. Porque eu achava maravilhosa. Quero mais é parecer travesti. Não quero parecer muito mulher, não. Deixa eu parecer travesti. Falando que eu pareço travesti, eu sei que eu tô bonita. Mas você foi cancelada por ter declarado uma frase considerada homofóbica, Nicole. Você já mudou sua opinião? Você lembra disso? Eu lembro. E na hora, assim, que eu acordei, eu não consegui entender. Acordei. Nicole, você tá sendo cancelada. Você falou que era contra homens se beijarem na televisão, não sei o quê. Só que eu tava no meio de um evento. E perguntaram assim, ah, Nicole, o que você acha de cenas de sexo na novela? Alguma coisa? Eu não entendi a pergunta no meio do evento. Eu só sei que eu falei assim, eu não acho legal nem entre héteros, nem entre gays. Porque tem crianças assistindo. Tipo assim, eu fui de uma família que não tinha uma televisão em cada quarto. Falava assim, ah, mas esse horário não é horário de criança assistir televisão. Eu era filha de uma mãe que minha mãe chegava do banco cansada e ia assistir televisão. E a gente só tinha aquele horário pra ficar com a minha mãe. E minha mãe queria assistir a novela e a gente ia assistir. E eu sempre, quando assisti uma cena babada, eu pegava a mufadinha e ficava meio, entendeu? Se esfregando, coisando. Então, por eu ter sido uma menina assim, eu acho que não era legal. Só que depois, quando eu acordei, quando eu insustou, eu procurei entender o lado de quem tinha me criticado. E eu super entendi, porque assim, vários amigos gays meus falam assim, Nicole, é uma luta muito grande, que levanta a bandeira mesmo. Então seus amigos do Vale foram conversar com você depois? E me fizeram entender. Falaram assim, não, Nicole, você tem que entender o lado da bicha. Porque a bicha levanta a bandeira por nós. Ela é babateira, ela vai atrás das causas. E a Nicole tem muito mais cenas héteros na novela do que gays. Então, quando a gente consegue, as bichas se beijam, você vem falar que é contra cenas de sexo? Tá maluca? Te deram um coió, no caso, né? É, mas aí eu super entendi. Falei, não, eles estão realmente certos. Ainda mais eu tendo eles pra me orientar. Sim, você chegou a perder seguidores ou trabalhos por conta disso? Ou foi um cancelamento mais leve? Foi um cancelamento mais leve. Eu acho que o meu público, assim, os gays, assim, que eram meus fãs, as travestis, todas as trans, todas foram muito compreensivas comigo. Elas, às vezes, me excluí da vida. Elas falaram assim, nossa, a gente tá arrasada, Vi, mas eu vou te falar, por isso, por isso. Aí eu fui entendendo, fui pedindo desculpa e foi indo. Mas ela sabia que eu não era homofóbica, entendeu? Tipo, não tem como a Nicole ser homofóbica. A Nicole é travesti. A Nicole dorme com a garrafa de pinga. Quer ver minha garrafa de pinga? Olha, a Nicole dorme com a garrafa de pinga, olha. Pra você ver. Você foi cancelada não, né? Só por ser vegana uma vez, mas acho que hoje não. Ai, eu também. Eu que sou vegana, eu sofro com isso todo dia, Beto. Então eu me identifico muito com você, tá? Eles querem que vocês comem a linguiça, vocês não comem a linguiça. Nunca. Nem provei. Nunca, não. Mas tem linguiça vegana, gente. Tem linguiça vegana. É verdade. Não, não gosto de linguiça. Não adianta. Não vai obrigar a gente, né, Beto? Eu não vou. Não vai obrigar. Não vai, tá? É isso. E deixa a gente ser chata, uma vegana chata mesmo, tá? Até colocar na cabeça dos outros, que não é pra comer. Não tem linguiça, mas tem berinjela, tem abobrinha. Tem várias opções. Não vai ficar com soma de pecado em carne vermelha também, não. Nossa, amo um churrasquinho vegano, né? Uma cenoura, põe ali. Eu gosto, eu gosto. Sério. Olha que delícia. É só olhar pra carne e pensar que vocês vão comer um defunto. Ou uma xereca menstruada que vocês vão comer nunca mais. Oi, Geise. Tudo bom? Tudo bem? E você, querida? Tudo bem. Olha, você é de uma época, né, que ainda não se usava muito o termo cancelamento, né? E aquilo já era um cancelamento, né? Sim, eu sou, assim, a pioneira do cancelamento. Eu tô lá do comecinho dos cancelados. É, você viveu esse cancelamento, né, que foi o real, né? Que você ali quase apanhou, né, no caso. E o virtual também, né? Qual que dá mais medo, o virtual ou o real? Caramba, assim. Primeiro foi o físico, né, que foi na faculdade, onde eu fui hostilizada por mais de 3 mil alunos na Uniban. E depois foi pra internet através do Orkut, né? O nosso saudoso velho Orkut. E foi bem intenso, assim, foi o dia mais triste da minha vida, sem sombra de dúvidas, mas que hoje me traz coisas boas. Eu não olho mais aquele dia com um olhar triste. Eu olho com um olhar de gratidão. Tudo que você transformou o seu cancelamento em uma oportunidade. Foi vendendo um vestido rosa. Deveria ter feito uma marca, uma coleção sua de vestido rosa. Sim, eu lancei coleção de vestido, eu lancei coleção de cosméticos. Eu comecei a usar o rosa como marketing. E hoje eu já uso outras cores, mas teve uma época que eu só usava rosa. Os contratantes exigiam que eu fosse de rosa. É uma marca, viu? Meu Deus, eu não aguento mais roupa rosa. Mas acredito que eu tive esse start quando eu percebi que as pessoas tinham interesse e elas me procuravam. Então eu falei, poxa, ao invés de ser aquela moça que foi hostilizada, eu posso me tornar uma mulher empoderada. Eu posso sim representar a liberdade de expressão da mulher, de ir e vir, de usar uma roupa sensual e não ser molestada ou assediada em lugar nenhum, em hipótese alguma. E eu comecei a falar, poxa vida, eu sou uma voz, não vou me calar. E hoje eu falo e defendo as mulheres com unhas e dentes. Você lembra qual foi o seu primeiro trabalho depois lá do negócio que aconteceu na faculdade? Lembro. Meu primeiro trabalho grande foi a minha revista sexy, em 2010. Eu posei no Uruguai, com o Tadeu Leste. Então eu já posei nua, logo em seguida eu fui pra Fazenda. Eu fiz algumas campanhas publicitárias também, mas foi a revista. Eles pagam bem pra pessoa posar nua? Eu tenho muita vontade. Olha, eu acho que você vai arrasar. Mas as revistas faliram. Então a gente tem que pensar no plano B. Não tem mais revista. Eu queria ir pra revista em si. Então, as revistas faliram. A internet faliu as revistas, na verdade, né? Infelizmente os grupos de WhatsApp. Hoje a gente tem conteúdo adulto com muita facilidade. Há 10 anos atrás se pagava bem. Ainda bem que eu aproveitei pra mostrar a minha rodinha. Porque agora ela não vai rolar mais. Dos casos, assim, de cancelamento que tiveram na internet, você se identificou com algum? A gente toda semana tem uma pessoa cancelada na nossa sociedade, né? E a gente tá tendo agora o Big Brother, que é uma prova viva disso. Muitas pessoas foram canceladas e deram a volta por cima e são exemplos disso. Tem uma que é a Boca Rosa, a Bianca Andrade. Ela foi muito cancelada e hoje ela tá super bem. A Anitta também é cancelada toda semana e descancelada na semana seguinte. Eu acredito que é a forma que você olha o cancelamento. Você não pode ficar... Ai, estou cancelada. Minha vida acabou. Não. É uma fase como tudo na internet. Agora você está cancelada. Pode ser que semana que vem você já não esteja. Então não se desespere. Um dia de cada vez. É, mas não é só esse prazo de uma semana que você deu, não, tá? É bem mais tempo, né? A pessoa fica cancelada durante meses, até voltar... Depende do que a pessoa fez, né? Lançamento de base. Nossa, as blogueiras quando lançam base têm que ficar preparadas pro cancelamento. Lançar maquiagem gera muito cancelamento também. É, e muito dinheiro. Eu acho que é um mercado bem lucrativo. Outro assunto que deu muito o que falar, né, na internet também, foi a cirurgia que você fez, né, Geise? Que você transformou a sua couve-flor numa florzinha. Foi, maravilhoso. Esse título, ele bombou em todos os sites. Teve milhões de acessos. Foi uma brincadeira minha com a jornalista que repercutiu. Eu fiz a ninfoplastia, pra galera que está assistindo. É uma cirurgia muito séria e muito simples, na verdade. Não é um bicho de sete cabeças como algumas pessoas pensam que é. Não, como que foi o pós? Na verdade, você corta os lábios. Não tem nada a ver com critores. É por fora. É externo. E é mais pela questão mesmo da aparência e da autoestima da mulher. Você faz te incomodar. Não vai interferir na sua saúde, principalmente na sua vida sexual. Você faz mesmo pra se sentir melhor. É que nem colocar um silicone. A gente não tem necessidade de colocar. Mas coloca que é pra ficar, né, se achar bonitona, ficar legal. Mas muitas meninas têm essa curiosidade do pós-operatório. Anda de cadeira de rodas? Não. Sabe? Quanto tempo fica impossibilitada? É importante. É tipo as branquelas, né? Anda de cadeira de rodas. Assim, não. Não chega a tanto. A repercussão é muito chatinha, porque é um lugar abafado, né? Então, pra você infeccionar, é muito fácil. Você tem que estar sempre lavando. Deixar sempre livre. Literalmente, ali, ao vento. Limpar e higienizar. É dois meses sem fazer absolutamente nada. Porque tem que esperar cicatrizar os pontos. E pra ficar assim, zero, zero bala. Zero quilômetro, tem dois meses. Perde a sensibilidade? Pelo contrário. Você aumenta a sensibilidade. Porque você tira o excesso de pele que estava ali. Então, você tira aquilo que estava sobrando, a borda da pizza, né? E o recheio fica melhor. Como que foi a sua primeira vez depois? Pós-couco? Foi, assim, muito engraçado. Porque eu queria que fosse especial. E eu falei, ah, a gente tem que ser especial, né? E nem foi. Foi com um menino assim, X, que eu conheci e tal, na internet. Ah, mas estava bom. Porque eu precisava começar a poupar rodar logo. Então, foi. Olha, como você fala muito de sexo, né? Muito conteúdo sobre esse assunto de sexo, né? Que você produz. Eu queria saber se você se considera uma blogueira erótica. Sim, eu gosto desse título. Acho bom. Eu acho muito mais legal, assim, você ser uma blogueira erótica do que, tipo, uma blogueira monta o look do dia. Acho mais chatice montar o look do dia. É muito mais legal você falar de sexo. Ah, mas você pode montar o look pro sexo, não do dia, pra noite, né? Que você pode montar. Se o look, né, da madrugada. Eu adoro. Eu tenho, eu faço semanas de contos temáticos. Essa semana, nos podcasts, a gente está falando sobre chocolate. Sobre a Páscoa. Então, tem a transa da quarta-feira, da sexta-feira à santa, do domingo de Páscoa. Aonde você pode passar o chocolate pra chupar. Então, muitas ideias. Sobre os ovos, sobre os ovos de Páscoa, sobre o coelho. Quanto tempo o coelho transa? É importante. Muita gente também quer saber. Sobre a cenoura. É, eu costumo dizer que o ser humano, ele não fica sem três coisas, isso é fisiológico. Comer, beber e transar. E dormir também, vamos pro quarto, hein? Não tem aquela pessoa que fale, eu não quero, eu não gosto, eu não preciso. É mentira. É fisiológico. Em algum momento, você vai precisar transar. É necessário, né? É, é importante, né? Pra aliviar, pra gente ficar com a pele boa, igual a sua. É, é muito hidratante de sêmen isso aqui, minha querida. É muito hidratante que eu passo, muito gel. Quanto tempo que você já conseguiu ficar sem transar? Ah, então, quando eu fiz a minha cirurgia, a nifoplastia, dois meses. Por obrigação, senão não ia ficar, né? Claro que não, porque eu sou besta. E eu tenho também muitos acessórios, que é uma dica pra mulherada agora na quarentena, que tá trancafiada em casa. Use os acessórios, tenha o seu kitzinho, os seus brinquedinhos na última gaveta, que não é pecado não, é bom. Você tem que ter o seu gelzinho, o seu lubricante. PVD Gostosa mandou. Na hora da depilação, tira tudo e deixa lisinha? Ou não tira tudo? Ah, então, eu tô nesse dilema aí, porque eu sei que o lance da depilação é muita pressão estética, né? Tipo assim, de que tem que tá depilado e não sei o quê e tal. Eu prefiro tirar tudo, mas o pensamento que eu tô hoje é tipo assim, meu, se tiver de um jeito que não é o que eu acho, que eu mais gosto, que eu me sinto mais confortável, dane-se, eu vou transar igual, fazer o que eu quiser fazer, porque eu já deixei de fazer por não estar de um jeito ou de outro, sabe? E você, Geise? Infelizmente, é literalmente uma pressão estética, né, da mulher tentar se enquadrar ali naquele padrão de estar áfrica, transa. É, a gente tem que se libertar disso aí. Eu gosto de um bigodinho, acho sexy. Ai, gente, eu tiro tudo, eu tiro tudo. Eu sou bem lisa. É, acho que são fases também, né? Às vezes, tipo assim, se eu vou usar um maiô muito cavado e eu vou pra praia, aí eu tiro tudo. Mas, geralmente, eu gosto de deixar um bigodinho, que eu faço na depiladora, então a gente sempre deixa ali, que é o bigodinho de Rita, né, cara? Eu sempre brinco com ela. Aí é só um charminho. Nunca fizeram uma laser? Sim, mas eu tomo muito sol, eu amo praia, né? Então eu tô sempre muito bronzeada e isso interfere no tratamento a laser. Eu optei pelo sol do que pelo laser. Ah, eu já fiz laser, mas mesmo assim ainda fica alguma coisa e também tem esse lance de que não pode fazer perto do verão, então eu não... Na verdade, eu tava no meio do tratamento, aí veio a pandemia, daí agora parou tudo, mas também nós paramos de transar com a frequência que nós transávamos também. E não tô gente vendo assim. É, pra falar a verdade, eu sou lisa, né? Mas só quando eu vou transar que eu sou lisa. Fora isso, realmente fica assim. Deu de larar. Eu sou lisa, parece que você... Fica, gente. Hoje que você entrou pro BBB, eu preferi perguntar, né? Saber se você autorizava ou não, sabe? Inclusive, né? Já falando de Big Brother, né? Eu queria saber como foi pra você lidar logo direto com o cancelamento, né? Que você tava lá de boa, não tão de boa assim, né? Mas tava lá, do nada teve que lidar com o cancelamento. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Nem Twitter eu tinha, né? Vamos combinar que eu cheguei bem aleatória. Eu só queria, eu só queria outro elétrico. Me estepei um pouquinho. Mas assim, foi uma experiência de muito aprendizado. E agora eu tô ressignificando minha jornada aqui fora. Tô muito feliz. Tá feliz? Girei meme, meu irmão. Girei meme, irmão. É hora que a gente fica lá dentro, tudo aleatório, né? Sem saber o que tá acontecendo aqui fora. Você tava muito nervosa, né, Lumena? O que que, assim, aconteceu com você? Pra você estar tão nervosa daquele jeito? Eu dobrei a terapia, obviamente, né? Quando eu saí. Cada sombra, mulher, que nem eu sabia, guardava assim, né? Então eu saí, já liguei pra minha terapeuta. Lacan, tava rindo da minha cara até agora. Mas assim, vida que segue. Tô aqui fora me organizando. O bicho pegou mesmo lá dentro. Foi em uma das suas primeiras brigas lá, foi com o Caio. Foi depois que ele se maquiou. Eu queria que você contasse um pouquinho pra ele. Pra mim, né? No caso, porque não tá aqui. Contasse um pouquinho pra mim, assim, mais sobre essa treta. Lá no BBB, foi muito bem tratado, assim, nesse sentido da maquiagem, né? Uhum. E aí, teve essa experiência lá da maquiagem. Realmente, pra mim, que vem aí de vários corres. Enfim, eu tenho muita amiga trans, tenho muita amiga travesti. Tenho muita amiga que tem uma experiência muito massa em relação a essa discussão de sexualidade. E aí lá, eu acho que lá a gente fica com os ânimos da flor da pele, né? Você achou que pegou pesado ou não? Hoje, avaliando, eu acho que eu saí, eu rodei a baiana, assim, de maneira um pouco pesada. Mas é porque lá dentro é tanta pressão no jogo. A gente briga por rabada. A gente briga por chocolate. A gente briga por umas coisas tão aleatórias. Que eu acho que juntou um pouco de uma vivência muito específica a minha, né? E que lá dentro a gente acaba misturando um pouco a narrativa. Às vezes, um é bode expiatório do outro. Dá feridinha um do outro. Aí, eu acho que eu misturei um pouco. E não soube dosar muito bem a mão ali na crítica, né? Ah, mas até que nessa treta aí com o Caio... O pessoal aqui fora ainda ficou do seu lado nessa treta do Caio. O pessoal te entendeu. Depois que foi ladeira abaixo mesmo, na treta do Caio... As pessoas te entenderam, sim. Foi ladeira abaixo total. Amiga, mas você tava, assim, de favorita, né? Porque o pessoal te imunizou nas primeiras semanas. Como é que você se sentiu quando você viu que você tava, de certa forma, cancelada? E você viu que você tava sendo favorita? Você ficou mal? Eu fiquei um pouquinho... Porque, poxa, decepcionar pessoas, né? Que projetaram, acreditaram em mim. Foi um pouco triste, né? Quando eu entrei em contato com essa informação. Porque eu tinha ido, de fato, pra levar essa baianidade mesmo. Essa gastação de onda mesmo. Essa alegria. E até também minhas questõezinhas identitárias, mas de maneira alerta. Mas lá dentro, realmente, eu me perdi em relação ao meu propósito. E agora eu tô tendo essa oportunidade de conhecer novas pessoas. Também ter a chance das pessoas me conhecerem por uma outra perspectiva. Tô muito feliz com essa nova oportunidade que a galera tá me dando nas redes sociais. Mas também, se a gente parar pra pensar um pouquinho, já ia dar um pouquinho de ruim, né? Porque você já saiu trancada, né? Já saiu trancada daqui de fora pra se trancar lá. Não pensou nisso, não? Realmente, foi um ano atípico. Foi uma edição atípica, no sentido... Muita gente massa, assim, com histórias admiráveis. E aí, foi um bolo doido lá dentro mesmo. Então, eu reconheço que eu me perdi real, real, grandão, de verdade, assim. Mas agora eu tô voltando pra mim mesma, pra Lumena, que eu quero, de fato, que o público conheça. Tô me autorizando, de verdade, a ser verdadeiramente as Lumenas que eu gosto de ser aqui fora, né? Você se arrependeu de ter implicado com a Chiquitita? Mulher, muito! Meu Deus do céu! Os Chiquititars aqui não te perdão até hoje, tá? A nação Chiquititer não te perdoa, Lumena. Eles estão mexe, mexe, mexe com as mãos o tempo inteiro. Eles estão até agora irritadíssimos com você. Você tem algo a dizer pra eles? Pros Chiquititars? Nem digo pra Carla, não, tá? Que a Carla já foi. Agora, os Chiquititars... Ixa, como é que eu me autorizo? As minhas Chiquititas são Chiquititas. Vamos fazer um revival das Chiquititas juntos. Máximo respeito. Você, então, além de autorizar, óbvio, você propõe a dançar Chiquititas também. Pra o pessoal ver num trio elétrico, né, dançar Chiquititas. Né, pra ver que tá tudo bem. Meu amor, todo mundo convidadíssimo pro meu trio elétrico. Porque eu vou ter o meu trio elétrico. Vai. E a gente já vai ter organizado essa parte da pandemia. Todo mundo se abraçando, todo mundo dançando. Imagina, imagina, imagina. Todo mundo dançando com as mãos. Vai ser incrível, vai ser lindo demais essa jornada aí. Agora eu queria te pedir, Lumena, pra você analisar junto aqui comigo alguns casais que estiveram lá na casa. E você vai me dizer se pode ou não pode esses casais. E alguns deles têm química, outros não têm. Eu queria que você me dissesse, tá bom? Tudo bem, Lumena? Tudo bom. Tem ou não tem química? Pode ou não pode esse casal? Carol e Bill. Polêmica. Polêmica. Qualquer coisa me bota num paredão, meu amor. Eu acho que agora, assim, com todo esse panorama da situação, eu acho que eu não posso. Eu acho que agora eu não posso, não. Eu acho que tá um pouco complicado isso. Carla e Arthur. Pode ou não pode, Lumena? Até metade do Big dos Bigs eu tava super apoiando essa chipada aí, né? Aqui fora, né, eu realmente acho que passa. Carla e Bill. Pode ou não pode esse casal? Não faça isso comigo, não. Nada. Vai que a Carol vai te pegar, hein? Já tô queimada. Melhor nem falar nada não, tá? Tem aqui. Thaís e Fiuk, pode ou não pode esse casal? Ai, eu xipo. Esses dois são xipo, gente. Eu xipo. Tadinho. Poxa, eu xipo. Real, grandão. E o Fiuk com a Juliette? Pode ou não pode? Xipo ou não xipa? Ah, o amor é livre, né? Pô, todo mundo livre, junto. Rodolfo e Caio, xipo ou não xipo eles dois? Xipadíssimos, era a melhor... Eles eram a melhor xipada do BBB. E se não rolasse BBB, hein? É o quê? Se não rolasse o BBB pra você entrar? De outro reality? É, tipo Fazenda, você iria pra Fazenda? Acho que não. Fazenda não quer, né? Fazenda não tem graça. Lumena entraria pra Fazenda, não entraria, Lumena? Seria complicado. Assim, saúde mental. Minha equipe não me indica muito, não. Saúde mental. Vai, Lumena, avestruz morde, tá? Ele te dá uma picada ali, ó. Você nervosa daquele jeito, não sei quem é esse. Fora isso, que cuidar dos bichos também é um rolê, né? Tem todo um... É um trabalho também, você tem, além de estar preso, tem que trabalhar. Ai, gente, mas assim, a pessoa que sai do BBB, depois tem que ir pra Fazenda. Tem que ir. Tem que ir. Mas o negócio é que tem que primeiro passar pelo BBB. Ir pra Fazenda direto não tem graça. Tem que ir primeiro pro BBB e depois ir pra Fazenda. Não rola aí depois que o BBB vai pra Fazenda... Não, calma. Não rola primeiro pra Fazenda, depois que o BBB vai pra Fazenda. Não, não pode, não pode aceitar. Não pode. Uma vez que você foi pra Fazenda, nunca mais, você participa de um reality show. A Fazenda meio que acaba com a tua carreira. É muito difícil. Todas as possibilidades de contrato com a Record cancelar. Exatamente, é. Peraí, gente, que eu não tô enxergando, não que eu não tenha decorado, tá? Não é isso. Lumena, agora que você já foi cancelada, descancelada, eu queria que você desse uma diquinha pra Tamires, assim. Eu tô, na verdade, aberta a dicas, né? Porque eu já... Eu tô precisando de orientação. Tá triste, né? Sensacional. Então, Tamires, me dá uma dica pra Lumena, vai. Olha, eu acho que é um marco, Lumena, da carreira. Eu acho que tem que aproveitar o cancelamento, entendeu? É, aproveita esse momento e se joga, faz umas coisas, vende público, faz outras coisas. Porque é bom, é um marco. Mesmo assim, fala bem, eu falo mal. Então, eu ficaria... Então, você não concorda tanto com desativar as redes sociais e depois... Zero. Fazer um IGTV com uma camisa branca. Uma make leve. Eu tenho um vídeo sobre isso. É, uma make leve. Você, então, não tá de acordo com isso. Eu iria mais pra esse lado. De desativar as redes sociais por umas, duas, três... Também não muito, né, gente? Mas desativar por um ano mais semanas. Você já fez isso, inclusive, né, blog? Eu já fiz, claro que mesmo. Você acha que eu não ia fazer? Você, gente... Chega. Pra mim, Deus. E tá tudo bem, tá? É sobre isso. Oi, Sarah. Tudo bom? Seja bem-vinda. Ai, blogueirinha maravilhosa, gente. Ai, que prazer estar aqui falando contigo. Ai, Sarah, pra mim também. Eu não sei se você sabe, né? Mas eu já tô aqui no Multishow há anos. Há anos eu faço esse programa aqui com eles. A gente já tá, não sei nem mais em que temporada. E esse ano é muito especial porque a gente tá falando de descancelamento. A gente traz as pessoas aqui para ser descancelada. E você, né, Sarah, ainda mais que saiu do BBB, foi cancelada, assim, pro Brasil inteiro. Assim, por um lado foi bom, né, que pelo menos o programa foi um sucesso, né? Tá sendo, né, um sucesso. Verdade. Mas eu fui ali no programa do céu ao inferno, né? Então, assim, tive os dois lados ali dentro. Por isso que eu quero te perguntar, como foi pra você descobrir que foi cancelada? É, piscina, eu acho que foi um susto tudo. Tanto saber que eu cheguei a ser considerada uma das favoritas e também o cancelamento. Porque eu não imaginava nenhum dos dois, assim. A gente sempre tem o medo, né, do cancelamento. Que eu acho que é a coisa que todo mundo tem o medo de quando entra num reality show, assim, é esse negócio do cancelamento. Só que a gente, de fato, nunca acha que realmente vai acontecer com a gente, né? Porque a gente nunca... A gente não quer assumir que a gente realmente tá errando aquela coisa toda, né? Mas é a vida, né? E ninguém é perfeito. Eu queria saber de você o que você acha que foi o principal motivo de você ter sido cancelada. Você acha que foi a piada com a pandemia ou o fandom da Juliette? Pra ser bem sincera, eu tô achando, na verdade, que o público aqui fora que tá muito extremista esse ano. Eu acho que, assim, não são só as minhas falas, as falas de todo mundo ali dentro. Eu tô vendo acontecendo muita fake news aqui fora. Tá todo mundo muito dentro. Acho que com esse negócio da pandemia, que todo mundo tá dentro de casa. E esse é o maior entretenimento do Brasil nesse momento. Tá todo mundo muito focado nisso. Então, a galera aqui fora, que eu tô achando que tá muito extremista. Não, de fato, a torcida da Juliette em si, mas a de todo mundo, sabe? A de todos os participantes. Tá todo mundo muito se enfiando, de fato, naquele programa. E achando que aquilo é o tudo que tá acontecendo no momento, assim. Então, é isso que assusta, assim. O pessoal tá atacando muito nas redes sociais e na internet. Depois dessa experiência, você pretende se tornar militante? Ai, pra ser bem sincera, eu tenho até medo desse negócio de me tornar militante. Porque, assim, tem as causas que, obviamente, que eu quero defender, que eu quero falar, mostrar a minha opinião. Só que tudo é tão... Assim, por exemplo, eu, né, caí de paraquedas nesse mundo aí, desse meio artístico. Gente, tudo, tu vira tudo contra a gente. Se eu acordo aqui, acordo feliz e sorridente, o povo acha que eu tô feliz demais. Aí que eu tô encenando. Se eu acordo e calado, o povo acha que eu tô me escondendo, que eu não quero falar. Então, imagina militar na internet nos dias de hoje. Tá muito difícil. É muito complicado. É, tipo isso. É uma profissão difícil. Claro que, assim, eu vou dar minha opinião sobre as coisas que eu tenho, que eu tenho interesse. Mas muita coisa, eu vou ser bem sincera. Eu vou preferir nem falar, porque a internet, ela pode ser muito malvada. Mas a internet, ela cobra. Ela vai atrás até você falar, até você não aguentar mais, tá? Tô percebendo. Olha, amiga, eu te entendo, porque eu também não moro no Brasil, tá? Eu não sou do Brasil. Então, eu te entendo em muita coisa. E, às vezes, eu fico até assustada. A coisa tá acontecendo no Brasil e querem a nossa opinião mesmo assim. Não, é, gente. Olha aqui, ó. Esse negócio mesmo aí de eleições. Gente, eu nem tava no Brasil, gente. Eu nem morava no Brasil. Não votei. Ai, é tão rico, né, falar que não votou. Nossa, eu gosto também de falar que não votei. Ai, não votei. Não tava no Brasil. Pô, se tá a minha justificativa de voto na internet, vamos ver que eu não votei. Que isso é real. Esse bilhete é real. Ai, tão vendo, gente? Ó, ela não votou. Então, você não é bolsominion. Gente, ó, vou ser bem sincero. Eu não sou nem bolsominion e nem o outro ali. Porque, na real, pra mim, o governo, a gente tem muitas coisas que não estão erradas aqui e ali, né? Em todos os partidos. A gente tem que analisar muito bem antes de ter uma opinião formada sobre isso daí. Ah, sim, Sarah. É porque, assim, a maioria das pessoas, se você não tivesse feito piada com o presidente, principalmente, iam passar o pano pra você, com certeza. Pode ter certeza disso. De qualquer coisa que você fez, falou, até ficar em cima da Juliette, todo mundo ia passar pano pra você. Realmente. Mas depois que ficou piada aqui e ali, o pessoal ficou, tipo, ai... Aí, foi, na verdade, onde começou mais a implicância com você mesmo. Porque, até então... Me falaram já sobre isso daí. E a Juliette, aí, você vai querer voltar a falar com ela? Vai querer conversar com ela? Ai, claro, gente. Tudo ali dentro é um jogo. Não só com a Juliette, com as pessoas também que aconteceu desentendimentos ali. A gente vai voltar a conversar tranquila. Aquilo ali é um jogo. E, na real, ali, gente, todo mundo tá jogando. Não tem como falar que não tá, não, porque ninguém é 100% dentro de um jogo. Até essas falas, por exemplo, que eu, por exemplo, acho que isso aí eu joguei errado, a gente tem que pensar antes de falar, porque a gente tá sendo filmado o tempo todo. Então, assim, aquilo é um jogo. Todo mundo ali pensa em tudo que fala e o que faz. Não adianta. Mesmo que a gente esqueça que tem câmeras o tempo todo, que é o que acontece, por isso que a gente fala mais do que deve, a gente mora, outra lembra de novo que tem câmeras e que tem o Brasil julgando. Então, mas lá dentro você pensava muito nisso, do que as pessoas estavam falando de você e tal? Ou você esquecia que lá tinha câmera? Ou em nenhum momento você esquecia? Não, dizem quando a gente esquece. Dizem quando a gente esquece completamente, assim. Ainda mais nas festas. Mas essa bebê, menina, aí, gente. Mas essa bebê, aquela cachaca sentando, já não lembra demais nada de câmera. E demais que você pensa assim, ah, tem muita gente, as câmeras não tão em outra pessoa. Você pensa muito isso. Só que, assim, quando você tá numa conversa, sei lá, por exemplo, tá só eu e mais uma pessoa. É uma conversa mais séria, que você sabe, tem muita gente dormindo naquele horário, alguma coisa assim. Que você lembra, que tipo, opa, pode estar em mim agora a câmera. Você lembra, não tem como. A gente lembra disso lá dentro. Assim, miga, que é entre nós aqui. Eu sou, eu torço pra Juliette e pro Gil, né? Mas a Juliette era irritante lá dentro. Você pode ser sincera? Cara, não, ó, vou ser bem sincera. O negócio entre eu e a Juliette, Eu acho que a gente tinha uma personalidade tão parecida de que as duas têm uma personalidade forte, Que uma hora acaba se bicando. E isso é normal. Tipo assim, ó. As duas acabam se bicando porque as duas têm pensamentos muito fortes, maneiras de pensar, que quer falar e tudo mais. E acaba que nisso uma hora dá atrito. Mas ela não tá irritante, não. É porque a gente mesmo que, na convivência, morando junto, vivendo junto. É um casamento sem a parte boa, né? É um casamento sem a parte boa, gente. Você tá vivendo ali dentro e não tá nem, né, assim, com a pessoa. Então não tem nem a parte boa do casamento. Então não tem o desentendimento, cara. Não adianta. Mas ela não é irritante, não, tadinho. O que você ia conversar com ela caso você ficasse lá na casa? O que eu tava pensando em conversar com ela era porque, como eu tinha desentendido também com a Carla, né? Por motivos até parecidos com a Juliette. E a Carla, eu desculpei e foi bola pra frente. Eu ia conversar exatamente sobre isso. que a gente, como tinha tido uma ligação até maior do que a Carla, que era uma besteira, a gente tá ainda, sabe, alimentando essa besteirinha de picuinhas, assim, entre eu e ela. Então se eu desculpei a Carla, que não tinha nenhuma ligação mais próxima por comigo, porque não, sabe, a gente já as duas também se entender e conversar também. Você ficou muito arrasada, né, com a indicação do Rodolfo, né? E eu queria saber se você ia perdoar ele caso você voltasse. Sim, com certeza, com certeza. Eu já até conversei com ele já, depois de sair da casa. A gente não chegou a conversar muito, assim, não, até porque tá muito corrido tanto pra mim quanto pra ele. Só que, cara, a gente se tornou amigo e a gente viu que era real aquela amizade ali dentro. Não tem porquê a gente não se dar bem aqui fora, não conversar, sendo que aqui a vida é tão mais gostosa aqui fora do que lá dentro, sem aquela pressão psicológica. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito amigo aqui fora. A Viih Tube, ela era cheirosa? Ela era, gente! Olha, gente, uma galera já me perguntou isso? E eu falei, gente, a menina não fede não, tadinha. Se fedia, era em lugares que eu não estava cheirando. E procedimento estético aí, Sara? Recentemente a gente viu que você fez, né? Fiz, fiz. Foi parceria? Foi, gente. Mas foi com a mãe da Viih Tube? Ah, eu encontrei até a mãe da Viih Tube esses dias aí. É! Mas onde a mãe da Viih Tube fez, eu não fiz lá ainda, não. Mas eu tô até conversando com a galera de lá também. Conversa sempre. Porque eu acho que a gente tem que ajudar a natureza, gente. Tem que ajudar a natureza. Se achar que tem coisa me incomodando, vou mudar mesmo. Ai, tá boa? E o povo critica isso, né, gente? Ai, meu Deus, tô mudando. Porque eles não ganham, por isso que critica, gente. Quando eles ganham, eles vão entender como é que é. Nunca tinha feito né, cirurgia plástica na vida, porque não tinha dinheiro pra pagar. Agora que o povo tá chegando até mim, você acha que eu não vou fazer? Oi, tá boa? Agora ali por vem, né? Agora, véi, vai vir toda aqui, ó, a barriguinha travada. Teve uma entrevista que você não... Você disse que não tinha crush no Rodolfo. O Rodolfo foi meu amigo, gente. Muito amigo, inclusive. A gente foi muito amigo ali dentro. Não só o Rodolfo, mas como o Caio também, que era muito próximo de mim. Eles só não vinham na frente do Gil, porque o Gil era maravilhoso, assim, como eu amo o Gil. Mas os meninos eram muito próximos de mim. A gente era muito amigo. Mas crush não, era coisa de amizade mesmo. Mas e o Arthur? Teve uma hora também que deu a entender ali que você queria pegar o Arthur. Eu pegaria o Arthur. Deixa eu falar aqui pra você, né? Vamos combinar. Arthur, Rodolfo, o Bil, o Fiú, muito de tudo nome bonito. Eu tô solteira, fazendo nada. Se eu tivesse uma festa aqui fora, assim, vida social, fazendo nada, gente, não tem porquê eu não dar uns beijinhos, entendeu? Tipo, assim, não tem porquê, gente. E querendo ou não, gente, a Carla já tinha saído também, sabe? Ia estar ali sem fazer nada. Qual o problema? Então, gente... Isso é isso porque, assim, eu entrei muito focada lá dentro e não ficar com ninguém, né? De fato, assim. Não queria porque eu tinha medo de atrapalhar no jogo. E hoje eu vejo que ainda bem que eu não fiquei com ninguém. Mais vontade. Você acha que não dava, gente? A gente vai às festas, aí você vai saber ver. A ver o boy, magia, tudo bonitão ali do teu lado. Não tem como. Ninguém é feito de ferro, não, gente. Vem cá, você ia ter coragem de fazer alguma coisa debaixo do edredom lá dentro? Ai, eu acho que eu não teria não, viu? Isso aí é uma coisa, gente... Minha mãe assistindo isso? Minha mãe, meu pai? Meu Deus do céu, não dá mão de mim. Ai, mas dá hora, né? Nessas horas que a gente esquece que tem câmera. Ai, mas, gente, mas será? Ai, não sei, viu? Eu não vou dizer que nunca... Ai, com o Rodolfo ali na sua frente. Vou dizer que nunca porque eu não tenho certeza. Porque, por exemplo, que nem a Carla e o Arthur que elas dormem na mesma cama, de conchinha. Nossa, é complicado, né, cara? Complicado, né? Tive um gatilho ali, né? Dá vontade, não dá? Dá sim. Um dos momentos mais emocionantes lá da casa, que eu super me identificava com você, é que você estava sofrendo por ser loira lá dentro, né, Sara? Olha, eu até pintei meu cabelo de preto. Tá maravilhosa, morena. Que é loira, dá trabalho. Eu estava com franja, mas aí a Thaís também tinha franja. Sabe, muita gente ficava me comparando. Foi muito triste pra você mesmo ser loira, sabe? Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento. Ó, vou te falar, gente, esse meu cabelo, eu sou tão cuidadosa com ele, que na real, o que me deixava preocupada lá no Big Boy era não ter um secador. Apenas isso. Mas de fato, eu gosto de ser loira, gosto de fazer um carão aqui, sabe? É difícil ser loira no Brasil, não é? Ai, gente, mas assim, fica bonito com esse clima tropical, fica maravilhoso esse loira. Não, mas é mais fácil ser loira nos Estados Unidos, né? Gente, mais fácil, mais fácil, assim, eu não sei se é não, mas aqui faz sucesso. Lá, loira é muito comum, aqui a gente chega a ser diferente, eu gosto disso. E a Pocah, hein? A Pocah é chata, né? Queria dormir na sua casa, a Pocah. Gente, você, a Pocah é maravilhosa. Eu me arrependo de eu ter dado chance pra ela no início do jogo. O real, não, mas ela queria uma chance era na sua casa, porque ela queria dormir na sua casa. Gente, mas isso aí, olha, essa história, não é ver como o povo tá chunão, na verdade, eu conheci a cunhada dela. A Pocah que falou. E infelizmente, quando eu tivesse conhecido ela, a gente já tinha entrado naquela casa com toda uma estratégia montada, porque a gente ia se dar muito bem desde o início se a gente se conhecesse. Porque quando a gente começou se a amiguinha de balada, a amiguinha de festa lá dentro, a gente viu que a gente se dava muito bem. Se eu soubesse, desde o início, ia grudar na menina já, cara. dos nomes dela vazando, né? Eu tive que ter ido atrás pra perguntar, pra poder já fazer uma parceria ali. Dei muito mole. Realmente, você não conhecia a Pocah, porque ela ficou sentida lá dentro da casa. É ela que falou essa história. Na época, nenhum aplicativo tava aceitando ela, sabe? Pra poder alugar casa. Ela ficou meio chateada mesmo, a Pocah. Ai, que horror, não, gente. A Pocah tava tão linda, maravilhosa, nas turistas internacionais, que não teve nem tempo, na real, de me dar atenção lá. Olha, e tem uma pergunta pra mim, tá? Tinha até mais. Eu que não quis, porque eu não quero responder muita coisa, que é... Verdade que você é a substituta do Faustão, não é por aparência, gente. Não é. Porque eu tô há anos aqui no Multishow. As pessoas até pedem pra eu sair logo daqui, sabe? Que eles não me dão um certo valor, que eu mereço. Como foi participar do Faustão, hein, Sarah? Ai, gente, venci na vida, né? Tá boa. Faustão, gente. Eu a vida inteira assisto o Faustão todo domingo de casa, de repente, tô eu ali na frente dele. E ele é sensacional. Não, e dei sorte, né? No último ano dele na TV. É, você deu sorte. Ano que vem não tem mais. Nossa, sorte. Gente. Oi. Oi. Minha mãe perguntou se ela pode aparecer em um momento pra dar oi pra Sarah, que ela é muito fã da Sarah. Tá vendo, Beto? Você me cancelou, mas sua mãe gosta de mim, Beto. A gente tem que escutar a mãe. Não, eu não te cancelei, Sarah, não. Dona Sarah, eu gostei muito de você no jogo, mas tem momentos também, né, dona Sarah? Sua mãe não quer me ver, não, Beto, é que eu que apresento, né? Ela não quer me ver, não? É que assim, ela não te conhece ainda, a blogueirinha. Nossa, gente, quer ver a Sarah. Caramba. Eu vou ver, eu vou pensar se eu vou deixar. Eu ia pensar, Beto, eu ainda ia pensar se eu ia deixar, tá? Como é o nome da sua mãe? É Michelle. Michelle. Nossa, uma bonita. Michelle, cadê a Michelle? Bem rápido, hein, Michelle? Ai, gente! E aí, Michelle, maravilhosa! É sua mãe, é sua mãe, Beto. Beijo, eu me sigo lá. Obrigada, amor. Beijo, você é linda demais, super jovem. Parece irmã dele. Pois é! Oi, minha, eu tô falando muito ruim. Sarah, Beto, eu torci muito por você, você é uma guerreira. Ai, obrigada, maravilhosa! Você parecia um fiscal, você adivinhava tudo, eu dizia, nossa, vai lá, minha gente, falta o que a gente tá com a televisão, que as pessoas me ouvissem. Tá bom, mãe. Beijo! Beijo, Michelle! Ai, obrigada pelo carinho. Chega! Ei, você é de hoje. Obrigada. Oi, João, tuto pom? Oiê, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tô indo, né? Bem, bem ou não tô, mas tô indo, sabe? Tô indo pra mudar. Você não tá no Brasil, né? Não tô, pior que eu tô no Brasil. Eu fui barrada de pra Europa. Coitada. Eu ia morar lá. Oi, eu ia morar lá. E você não era nem pro Brasil me ver, nem... Não era nem pro estar aqui no Multishow, tá? Ah, entendi. Você tá gostando de morar no Brasil, então, né? Não, não tô, não. Tá? É só abrir fronteira pra Europa que eu vou. Beijo pro Multishow. Tchau pra eles, tá bom? E assim eu sigo minha vida. João, essa temporada do Difícil de Focar tá sendo focada em cancelamento. E eu tô aqui pra descancelar. Se bem que você não é tão cancelado assim, né, João? Você foi mais cancelado por ser planta no BBB. É, mas é uma preocupação ambiental mesmo, né? Sim, sim. Eu vejo muito isso também, sabe? Que tem as pessoas, elas têm o costume de cancelar a gente. Ser vegano. É, sou. Então, eu também sou. Inclusive, eu me inspirei em você, sabia? Pra ser vegano? É... Gente, é sobre isso que eu falo, meninas. Nossa, a gente inspira pessoas. Com certeza. Mas assim, acho que se as pessoas não estão preocupadas com o meio ambiente, né? Então, elas vão cancelar as plantas. É um descaso do nosso país. É um descaso, exato. Sabe? Elas têm que entender mais, se preocupar mais. Assim como você, no BBB. João, quando você entrou no BBB, deu medo de ser cancelado? Ah, é meio que inevitável, né? Tanto que no começo... É muito engraçado, porque no começo do BBB fez aquela rodinha, todo mundo. Aí ficou todo mundo assim... A gente vai... Cancelar o cancelamento foi a primeira cancelada. Eu nem lembro se foi a Carol que falou isso, não. Mas eu sei que alguém falou que a gente vai cancelar o cancelamento. Aí todo mundo bateu o pau, é isso mesmo, vamos fazer isso. Aí na outra semana, todo mundo cancelado. Aquele grupo de oração imenso. Você podia imaginar que podia fazer as pessoas te cancelarem? Não entendi a pergunta. Você imaginava que podia fazer as pessoas te cancelarem? Você imaginava? Imaginava, gente. Eu entrei no BBB sabendo que isso poderia acontecer. Eu acho que eu saio muito bem, assim. Tranquilo comigo mesmo. Mas eu entro lá já sabendo que, tipo, pode ser que eu ia sair canceladíssima. É que o seu cancelamento não foi aquele cancelamento forte, né? Que ia acabar com a carreira. Não foi assim. Foi um cancelamento de leve. Até porque... Até porque minha carreira é de professor também, né? Sim, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Então sabe. É que o seu cancelamento se deu muito no Instagram. O povo não gostava tanto de você. Agora, no Twitter, o que deu de gente que te adorava. E olha que o pessoal que não gosta é no Twitter, né? É um pessoal que odeia de verdade, é no Twitter. Teve gente que gostou de mim no Twitter, mas teve gente que não gostou também, não. Mas eu acho que as pessoas foram gostando mais de você no Twitter. Todo mundo tava comentando. Ah, que bom, né? Pelo menos um lugar. Deu um alívio quando você saiu e viu que tinha gente com percentual de rejeição muito maior que o seu? Então, menina, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiquei pensando na minha cabeça depois foi de pai, meu Deus, quantos porcento eu saí, né? Aí eu já pensei assim, ah, se foi 70%, se foi mais, ferrou. Aí quando eu chego lá no... Pra descobrir lá, né? No Rede BBB, pra descobrir a porcentagem. Aí eu vejo, eu falo, ih, gente, será que deu bom isso aí? Porque eu saí com 58%. Mas aí eu fui vendo que eu tava, tipo, nas menores porcentagens. Eu fui vendo as porcentagens maiores e já foi me dando um alívio, assim. Fiquei mais tranquilo. Conta um pouquinho pra gente, João. Assim que você sai lá do BBB, lá da carreira que tem aquela porta, né? Aí tem um comercial pra segurar vocês, pra gente continuar vendo o programa. E eles crescerem na audiência que eles fazem isso. O que que eles fazem nessa hora? É o comercial mais caro do... O comercial mais caro. Sim! Eles falam alguma coisa com você, te deixam parado num quarto escuro. É o quê? Não, a gente só tira as coisas mesmo. Microfone, monitor cardíaco e vai. Ah, só isso? Vai com Deus, meu filho. E aí te deixam sozinho lá, pra esperar o Tiago te chamar. Isso, aí vai. Aí o Tiago me chama, aí eu converso com o Tiago. O primeiro contato que eu tenho fora da casa, assim, é com ele. Primeiro diálogo. O Tiago é chato, né? Não, eu gosto dele. Ah, eu achava o Tiago chato. Ah, fala pra ele não, o Tiago. Eu implicava por qualquer coisa. Eu implicava muito com o Fiuk, sabe? Eu sempre fui muito fã do Fiuk. Você é Fiuket? Eu sou. Só que no BBB... Você tá sem bandana, então? Por que que você tá sem bandana, então? Tô sem bandana, mas eu tenho todas as revistas da Todatinha aqui do Fiuk, olha. Ó, Fiuk aqui, Fiuk aqui, Fiuk aqui. Desde a minha adolescência, tá? Não, tem que usar bandana. Você tá sem bandana, então pra mim não é Fiuket. Fiuket pra mim é quem tem bandana. Mas eu deixei também de ser um pouco fã dele, porque eu vi que ele era uma pessoa muito chata dentro da casa. Era difícil de conviver com ele, né? Não, eu gosto do Fiuk, ele me ouvia muito, sabia? Ele me ouvia muito, a gente batia maior papo, assim, fumava um cigarro juntos. Mas não era um papo cansativo, que uma hora, tipo, pô, já deu, vou lá pro quarto. Até que não, até que não. Nas festas o Fiuk é muito divertido também. Bebe lá, dança, é muito legal. Ele é legal, eu gosto dele. É, eu beijava o Fiuk, se ele quisesse. Ele quer? Então, na época eu coloquei franja, né? Coloquei franja igual a Thaís. Igual a Thaís. E aí, mas ele pegou a Thaís sem querer, gente. Você achava que ele queria pegar a Thaís? Ah, eu achava, eles queriam mesmo, eles ficavam porque eles queriam, ambos queriam. E depois ele quis a Juliette. Mas aí quis também, pode querer mais de um, não tem problema não. Ninguém casou lá, mas ninguém casou. Não teve que casar bem, então tá bom. Eu não sentia muito a verdade dele com a Thaís, não. Ah, aí é polêmica, né? Vem cá, quem alguém... Mas assim, eu sentia, eu sentia que os dois estavam afim de ficar um com o outro. Mas também, tipo, às vezes ia, às vezes não ia e tal. Ele é a Juliette? Não, ele é a Thaís. Aí foi pra frente, né? Mas eu acho assim, de verdade. A Thaís estava louca, na verdade, né? A Thaís estava louca. Mas eu acho assim... Ele que estava de graça. É, mas eu acho que se você... Agora que você tá de franja, né? Tô percebendo, tá bem bonito. Não, não, não tô de franja. Agora eu tô com o franjão que não cresceu. É, então. Se você colocar a franjinha e a bandana, eu acho que já era. Não, mas eu nem sei se eu quero, tá? Ah, entendi. Entendi. Tu beijava o Fiuk? Não, não faz o meu tipo. É meu amigo. Não faz o seu tipo? Não. Ah, que bom então. Menos um. Tem alguém lá do BBB21 que continua cancelado na sua listinha? Ah, tem gente que é meu amigo, mas tem gente que não tem muito contato, né? Então, por exemplo... Quem é esse? É, imagina a sua turma do terceirão, assim. Você não tem seus amigos do terceirão, assim? Aham, sim. Tem o Grão Purot de Sã. E tem aqueles que, ah, estudaram comigo, assim. Quem que tá aí nessa sua listinha de cancelado? Não, não sei se cancelado, não, mas a pessoa que eu menos tenho contato hoje é o Projota. Até o Rodolfo você tem mais? É, não, assim, nem ele, nem o... É, ele e o Rodolfo são as pessoas que eu menos tenho contato, assim. Mas o restante do elenco... Então bem, tu dera, né? O restante do elenco eu tenho mais contato. A gente conversa mais, fala no WhatsApp. Quando você já falou que já é vegano, lá no BBB você jantou o Projota enquanto ele tava vestido de brócolis. É, foi pra honrar, né, o movimento. A gente sabe que o salário do professor no Brasil não é levado a sério. Ah, jura? Juro, acredita, juro pra você, hein? Não é levado a sério, tá? Não é levado a sério. Você pretende voltar da aula? Olha, minha amiga, seguinte... Seja sincero. Eu acho que se eu... Eu quero muito, sabia? A falar sobre as coisas que eu me formei e tal, mas eu não sei se nesse momento agora eu consigo fazer isso de dar aula, tipo, na sala de aula. É que agora que você também tá devendo dinheiro de verdade, né? Ah, mas eu quero começar a ganhar dinheiro com o que eu me formei também, né? Não fiz cinco anos de faculdade à toa. Ah, às vezes você fez só cinco anos de faculdade... Só não, né? Você fez cinco anos de faculdade pra... Sabe o que eu comecei? Eu comecei, né, a fazer medicina na USP de Los Angeles, mas não deu pra terminar. Eu logo tive que trocar, porque aí eu fiquei loira e eu tive que fazer o donto. Ah, é. Loira é o donto, não tem jeito. E aí, meu cabelo quebrou muito. Ah, eu tive que pintar de preto, aí não deu mais fazer o donto. E tu tá de peruca por quê? Isso aqui não é peruca. É? Isso aqui não é peruca, não. Pintei meu cabelo de preto, tá? Ah, tá bem natural. Você não gosta que as pessoas usem peruca? A Camila usava muito. Eu gosto, ela usava lace. O meu é natural mesmo. Combina com o seu rosto. Ah, obrigada. Todo mundo fala, fica melhor morena. Você é minha irmã de Wakanda. Você sabe muito bem o que a gente passou juntos lá atrás, tá bom? Isso aqui é só um quadro de humor. Eu sou muito fã. Não é um quadro de humor, não, querido. Isso aqui é um programa muito sério e muito respeitado. Que tá há anos aqui no Multishow, tá? Caramba, eu tenho um ano. Eles não dão devido valor? Não dão. Vamos lá, gente. Blogueira Acessível vai ser perguntinha de fãs, tá? Vai ter mais pro João, tá? Félix, não fica chateado, não. Ah, a pergunta é tudo pra mim hoje, gente. Ninguém mandou pergunta pra vocês, não. O Lucas mandou pro João. João, dos famosos que começaram a te seguir, qual follow te deixou mais feliz? A Gloria Groove. Foi babado. Ah, sim, eu não gosto muito dela. Ela já vem no Difícil de Focar, já. Foi bem chato. Foi babado. Ah, ela fica maravilhosa. Ela se acha muito. Ela se acha muito, né? Com a cantora, sabe? Achei bem chata a participação dela aqui no programa. Eu sou fã dela, não falo mal dela, não. Ah, eu falo sim, eu, hein? O programa é meu. Uma mania que esses convidados têm aqui de vir aqui mandar o que eu tenho que fazer ou não. É, não pode falar mal. Eu, hein? Vou falar mal, não gostei da Gloria. Eu falo isso na cara dela, tá? Entendi. Vou chamar ela aqui, então. Ela tá aqui do meu lado. Fala pra ela aqui. Manta faz isso, velho. Gil, quando você recebeu seu primeiro salário, que vai ser muita coisa, né? Tenho certeza. Você pretende ajudar o Fiuk a comprar a guitarra dele de volta? Eu vou fazer uma viagem, eu jantar pra gente se beijar e se amar fora do país. Mas o Fiuk queria uma guitarra. Ai, a amiga não tem dinheiro pra guitarra. Não falar não é tão gorda assim. Ele queria muito uma guitarra. As pessoas ficaram muito comovidas. Ele é lindo, ele é fofinho. Nossa, tu beijaria o Fiuk? Tu beijaria o Fiuk? Tu já beijou o Fiuk, né? Eu beijei, amiga. Agora, se ele quiser dar um colado também, eu aceito igual. É o meu sonho beijar o Fiuk, sabia? Olha, eu sou fã dele desde criança. Olha, tem tudo dele, olha. Tem o Revista do Fiuk, tá vendo? Olha, revistas e revistas do Fiuk. Amiga, mas ele é meu, amiga. Ele é meu, mulher. Ah, mas eu sou fã dele desde malhação. Você viu a malhação dele? Não, eu vi o corpo dele, né? Não, a malhação dele. Ele era gostoso, né? Ah, amiga, ele é uma coisinha, viu? Ah, só o senhor vai ter misericórdia da minha alma. Quem que você preferia, assim, hein? Ele, o Arthur ou o Lucas? Depende, depende, calma. Você fala do amor, da paixão ou da safadeza? Da cachorrada, da safadeza, da safadeza. Da cachorrada, da safadeza era o Arthur. Que é o que é mais do amor, da paixão. Ele tá juntinho. Você olha e fala, eu te amo. O Arthur vinha na porta e diz, assim, pra mim, né? Aí, a minha mulher, a safadeza da cachorrada. Aí, ele vinha e mordia, pulava em cima de mim. Eu sempre aproveitava, né? Porque eu não tô deixando nem nada. Aproveitava, lógico, lógico. Não tô obrigada, amiga. Vai que eu falava. Eu pensava assim. Se o povo me odiar, eu vou sair todo o resto rejeitado. Pelo menos um negocinho bom, eu não sei ver aqui dentro, né? Sim, né? É um ferro, né? Com certeza. Não sou obrigada a nada. Se o Lucas continuasse, você ia fazer casal com ele? Você acha que ia ser fazer casal? Ia. Mas, assim, é porque eu sou um amor. Preciso estar cachorrando com outros também. Eu não sei como ir. Se é dado um sinal, viu? Eu queria. Ele ia ser ciumento. Eu sou canceriano, mulher. Sou canceriano. Gramático. Apaixonado da cachorrada. E assim, é uma resenha. E a Sarah, hein? Que lá no BBB ganhou só uma barraca e um colchão. Você pretende dar algum tipo de ajuda humanitária pra ela também? Ou cada um corre atrás do seu? O que você pretende? Ai, amiga pobre da minha amiga Sarah. O coração tão bom. Ai, senhor da glória. Então, assim... Mas ela tá rica, amiga. Trabalhando, fazendo publicidade. Sempre foi rica nessa área, né? Não precisa de ajuda. Ela sempre foi rica, amiga. Eu é que lutava, né? Então, assim, na verdade, é... Ela já saiu antes de mim. Ela tá ganhando as squads dela. As minhas squads ainda nem entrou. Então, é mais fácil ela pagar as coisas pra mim, amiga, do que eu pagar pra ela. Outra coisa que eu vou te perguntar é que... Dos três, né? Que você pegou. Lucas. Pra gente, você pegou, tá? O Lucas, o Arthur e o Fiuk. Mas, aqui fora, já tem muito boy atrás de você? Uma amiga atrás de mim, não. Vocês são muito discretos. Eu sou muito bicho que não percebo, viu? Já tive meu rolo. Dois PCRs, né? Mas, assim... E o povo tá duvidando. O povo tá duvidando que o macho fez dois PCRs. Ele fez mesmo. Eu tenho print. Eu tenho print. Provando. Entendeu? Ah, eu fiquei indignado que o povo não acreditou. Mas, foi verdade. Eu fiquei com o menino. Mas, ele fez dois exames de PCRs. Ele, de verdade... Olha, eu não mentiria, não. Se eu fosse passar faleza, não. Mas, tu foi um dia, vai dar... Ai, não sei, não. Não sei o quê. Dois, Gil. Não foi só um, não. Ai, amiga. Assim, calma. Amiga, calma. Eu só fiz todo um processo, né? Eu fiquei com um só. Só com um. Pelo menos que você pode contar. Só com um. Publi permuta já tá entrando pra você? Amiga, eu falei. Ah, tá parecendo o Publi. Porém, eu não tô com o dinheiro na minha conta. Mas, assim, eu já fiz algumas marcas. Mas, ainda não entrou que eles demoram pra pagar, tá? Eu nem podia falar isso, tá? Porque o Multishow não gosta, né? Mas, se você for fazer qualquer coisinha com o Multishow, não confia. Eles demoram demais, demais. Eu tô aqui há anos num contrato que eu assinei. Eu nem sabia escrever na época. Foi com um digital, que eu era criança ainda. E não me pagaram, tá? Não confia. Gil, agora a gente vai pra um bate-bola, tá? Que é o Responda Sem Focar. Fazer perguntinhas aqui bem rápidas, tá? Você tem que escolher entre um e outro. E é sobre isso. Lucas Penteado ou Fiuk? Fiuk. Por quê? Meu amor eterno, Fiuk. Mas o Lucas você beijou, né? Ele beija bem. Um beijo gostoso, maravilhoso. Tudo era, assim, o sentimento era enorme, tudo era enorme. Você acha que você ia pra debaixo do dedo dom com o Lucas? Eu acho, amiga. Eu ia, eu iria. Se ele quisesse, eu ia. Ah, eu tava entrega ali daquele programa, mulher. Eu não tinha meu termo, não. E a Xuca? Como ia ser pra fazer lá no BBB? Ah, amiga, ainda havia um jeito. Eu tava tão entregue. Que o que fosse pra fazer, eu tava fazendo. Não tava nem preocupado com câmera, com o povo. Tava, era literalmente acassoado. E eu tava, de verdade, eu tava entregue 100%. Eu não tinha mais medo. Ah, vixe. Não tinha nada. Mas sentiu medo quando aquela voltou? Ah, ali eu me caguei, ali eu não menti, né? Eu não menti comigo. Falei logo. Sara, eu sou o Diego. Tu é a Patrícia. Tem 90% de nós que tá eliminado. O povo nos odeia. Não adianta, amigo. O povo odeia a gente. Falei pra ela. Cachorrada ou romance? Cachorrada e uma pitada de romance. Sara ou Juliette? Cuidado, hein? Sara é meu primeiro pódio. Meu amor eterno. A Ju vem depois. Mas também com maior carinho, maior respeito. Você não deveria ter falado isso, Gil. Você não podia ter falado isso porque os cactos não querem saber. Ah, desculpa, amiga, mas eu tô casando. Meu sentimento por elas duas é verdadeira que sério. Quem não gostar, amiga, desculpa. Os cactos não vão gostar. Cuidado. Agora você vai ser cancelado pelos cactos. Não tô preocupado, não. Porque eu sei que essas atitudes de jogar hate, de atacar, não é o que a Juliette faria, o que ela gostaria. Ela já falou isso, deixou bem claro. Então eu gosto dela. E eu espero mesmo que os fãs dela, é o que eu acredito, vão seguir ela, vão seguir o que ela é, o que ela acredita, o que ela falou. Que é dar amor pra ela, dar amor pras pessoas, não atacar, não julgar, não pegar pesado. Passou o Big Brother, é hora de todo mundo viver de boa. Ainda no ramo das plantas, eu queria saber, cacto, coqueiro ou João? Oh, meu Deus. Tem que escolher. Eu te dei mais uma chance pra você se entender com os cactos e você não quer. Não, mas eu não tô entendendo. Tá chamando o João de planta, mulher. Mas o João foi a maior planta do BBB. Olha, ele foi líder, ele foi anjo, ele vigorou. É que ele não brigou. Só uma vez só, lá com o Rodolfo. Aí o Brasil não gostou. Fábio Júnior ou Roberto Carlos? Roberto Carlos, que é o rei, né? Não foi o Fábio Júnior? Já não vai dar a guitarra pro Fiuk. E ainda não escolheu o Fábio Júnior, Gil? Nossa, péssimo, hein? Pielo, se você fosse pro BBB, quem você seria amigo? Mas não vale falar o Gil, não, tá? Só porque ele é global agora, todo mundo vai querer, né? Tem que ser outra pessoa. Você seria amiga da Mamacita? Olha, você não me coloca em maus lençóis. Mas é aquele ditado. Eu vou mentir? Vou. Vou falar que não. Não seria amiga da Mamacita. E seria. Mas eu ia ser amiga da Camila de Lucas, que eu já sou amiga dela. Então eu ia falar muito com Camila de Lucas. De uma antipatia. Ai, você acha? Só ganhou 40 mil. Camila de Lucas. Eu amo, voltando pra comunidade. Mas é assim, é esse ditado, amiga. Olha, não seria amiga da Mamacita. Mentira, ia ser também, né? O que eu vou fazer? O que quer se fazer? Eu passo um pano pra Mamacita. Eu passo um pano. Ai, eu também. Assim que deu o episódio 101 do BBB, eu postei foto com ela. Que eu já tava de volta ao mundo Mamaciter. Eu já deixei todas as minas já bem ligadas. Ih, eu voltei a seguir no mesmo dia que ela saiu. No dia que saiu, eu já falei. No dia que saiu também. Jogo é jogo. Aqui fora é outra coisa. Eu também. Eu amo. Gente, ela é maravilhosa. Eu também. Eu amo. E você, Gil, segue a Mamacita? Eu não sei. Eu não sei. Não sei, de verdade. Você não falou depois do episódio 101, não, com a Mamacita? Não, não. Conversei, não. Mas hoje você vendo tudo. Você tá de volta ao mundo Mamaciter? Não, de forma nenhuma. Não volta para a Mamacita? Acho que não tem nada a ver de ser atacado, nem nada. Ela merece respeito. Só que amizade eu não quero, não. Eita, você ficou muito chateado. A gente brinca, mas quando eu fiquei desestabilizado naquela briga com o Arthur, e ela fala pra Pocah, que livrou ela do paredão, me deixou muito chateada aquele dia, sabe? Porque não era uma briga. Ela me desestruturou emocionalmente. Eu fiquei mal aquele dia. Eu fiquei mal ao ponto de querer sair do programa, entendeu? Dentro do jogo era um jogo, sabe? Tanto que depois de tudo que ela fez, ela chegou no quarto e pediu pra me dar um beijo no rosto. Então assim, eu acho que tem limite do jogo, sabe? E quando eu tava lá dentro, eu me achei o tempo inteiro errado, que eu era odiado, que eu era maluco, que eu era surtado, que eu tava errado, que eu queria coisas da minha cabeça. E eu levei isso até o final do jogo. E é muito ruim você ficar quase três meses achando que você é maluco, que você é surtado, que você tem problema psicológico, que você precisa sair do programa, que várias vezes eu quis ir embora, porque eu me achava com problemas de verdade. E você sair e descobrir que não. Que você nem o momento tava errado, que de fato foi maldade, entendeu? Então, ela merece respeito, tem que seguir a vida dela aqui fora. Tá tudo certo. Mas amizade eu não quero. Porque eu não quero gente maldosa perto de mim. E sem contar que ela também meio que ajudou a tirar o seu boy, né? É, né? Tem que sair. Eu acho que foi mais esse ressentimento que você teve, né? Que ela ajudou a tirar o seu boy de lá. Mas e a Viih Tube? Você segue a Viih Tube? Não sigo, eu deixei de seguir. Deixou de seguir a Viih Tube? Eita! Bielo, deixa que eu pergunto, tá? Eu que sou apresentadora, tá? Eu já ia perguntar isso. Desculpa, amiga. Nossa. A gente troca muita informação, a gente é muito minga. Que arrogância. Eu pergunto pro Gil. Gil, você segue a Viih Tube? Não, amiga, não. Eita, por quê? Quando eu saí, quando eu saí do programa, eu fui bombardeado de informação. Na hora, eu deixei de seguir. Depois eu fui processando aquelas informações. Sim. Eu entendi que no caso da Viih Tube, teve um momento, por exemplo, minha briga com a Pocah, que a Pocah tava destabilizada e eu também. Ela foi pro quarto e a Viih Tube desceu a lenha em mim. Toda hora! Só mostrava quem eu era, não sei o quê. Sendo que ela, depois, veio me cobrar, dizendo assim, Gil, você pensou mal de mim? Quando eu falei no jogo da discorda que ela era, achava por conveniência e deu uma cobra pra ela, ela veio ao vivo dizer que nunca tinha falado de mim. Que se eu quisesse, eu tinha falado de mim. Todo dia ela falava de você, Gil. Todo dia. Me desculpa. Me desculpa. Como é que eu vou ter a cara de podre? Eu vou olhar pra você e falar assim, você tinha abertura pra falar comigo, sendo que ela desceu a lenha em mim, pelas minhas costas, e nunca falou comigo. Passou, foi do jogo, fica no jogo, só que eu acho que aqui fora, a gente conversa, a gente, claro, se tiver num ambiente, eu vou dar oi, bom dia, boa noite, boa noite, vou dar um abraço. Caso ela tome banho. Vou sorrir. Vou sorrir, vou falar tudo. Vou falar assim, de boa, sabe? Acho que a gente não... Sim. Eu não tô com raiva, não levo pra vida. Só que eu acho que... Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo que você não tá com raiva e não leva pra vida. Não, pra amizade, pra ser amigo, de tá saindo junto, não sei o quê. E assim, eu poderia até ter voltado a seguir ela, porque depois, quando a mágoa passou, só que eu tinha tanta coisa pra fazer, que eu acabei esquecendo, de verdade, esqueci. É. É, sabe, é isso. Eu tô sendo sincero ali pra vocês. E segue a vida, toma um banho, gente, sabe? Que é importante. A vida também tinha mau cheiro. Não, não sentia, não. Todo mundo responde isso quando eu pergunto aqui. Eu até fiquei surpreso, porque ela brincava que não tomava banho. Mas assim, eu nunca sentei nada. Mas também eu não ficava muito próximo a ela, né? Então, mas eu nunca senti nada. Biel, aproveita que você tá aqui, diante de duas grandes referências no mercado digital de influências, pra tirar as suas dúvidas. O que você quer saber do Gil e de mim? Bom, olha, do Gil, o que eu quero saber é, você acha que a Sara te levou pro mau caminho no jogo? Travou não, hein, Gil? Não vem com essa que travou, não. É. Tá? Não inventa que travou, não, Gil. Porra. Porra. Ó, tem perguntinha aqui pra mim também, hein? Blogueirinha, você pegaria o Fiuk mesmo com problemas financeiros? Ah, eu pegaria o Fiuk mesmo com problemas financeiros. Pegaria o Fiuk de qualquer jeito. Você também, né, Gil? Ah, eu amo aquele homem, acho que ele é meu amor. Outra pergunta que fizeram pra mim, que eu tenho certeza que o Multishon não vai deixar, tá? Blô, quem foi o participante mais chato de todas as temporadas do Difícil? Foi a... Foi a... Geise Arruda, tá? Uma antipatia de pessoa, não gostei. E a Gleice, que agora tá no BBB. BBB não, no Limite, tá, Gleice? Certeza que vão cortar, vão cortar, mas eu tô aqui falando, hein, tá? Qual que é a Gleice, mulher? Ela é uma enjoada, uma enjoada, tá? Não gostei, ficou rindo da minha cara, não gostei. Tá, quero ver se vai deixar, não vão deixar.